Fala galera, André Ferreira, e aí vamos continuar aqui falando de Blueprint, né? Ontem eu fiz, ontem eu dei uma brincada, né? Hoje é o terceiro dia aí que eu tô mexendo no... na Unreal, né? Nunca mexi na Unreal, primeira vez. E aí eu falei assim, cara, eu quero fazer o sistema de inventário, né? Comecei, comecei com essa ideia ontem. E aí eu cheguei nesse resultado aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Por enquanto, né? Cheguei no resultado, eu tô fazendo o inventário meio parecido com o do Baldur's Gate, né? Ainda não consigo mover, mas eu consigo apertar o I aqui, exibir e tal. Já fiz sisteminha de slots e tal. Isso aqui também é uma... É uma representação do personagem em tempo real, né? O do Baldur's Gate você consegue meio que... Quando você gira aqui, você consegue girar o personagem ali, né? E você consegue ver os slotszinhos aqui, né? Aí depois eu vou continuar mexendo nesse cara aqui e fazendo a implementação completa. Mas vamos lá, eu tenho alguns pontos aqui pra poder falar. Pontos que eu achei interessante. Alguns pontos que eu achei bem diferente da Unity, né? Vamos entender aqui. Algumas coisas que ficaram muito confusas no começo e eu consegui entender como é que é o fluxo aqui, né? Depois de algumas horas. Vamos começar aqui, tá? Primeira coisa que eu fiz, eu tava mexendo ali no primeiro vídeo que eu fiz sobre Blueprints. Mexendo num sistema de... De heranças ali, né? As Blueprints que vão fazer parte da herança dos itens aqui, né? Então aqui, ó. Eu criei as bases, né? Dos itens aqui. Eu criei várias bases aqui. De luva, de equipamento, blá, 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 blá. Criei alguns enumerados aqui. Criei uma estrutura de... De tipo, de propriedades, né? E tudo mais. Isso aqui, até então, não achei nada complexo. Porque é muito parecido do que eu já tinha feito lá no... Lá no TOS, na versão de C Sharp, né? A diferença é que lá eu fiz o código, efetivamente. E aqui eu só fui puxando e arrastando e tal. Mas a gente começou a embaçar um pouco, né? Quando eu tava fazendo aqui a parte do player, tá? Primeiro, a Unreal, ela tem um sistema, vamos dizer assim, um pouco diferente em termos de gestão de alguns recursos, né? Por quê? Quando você vem aqui em Edit Project Settings, né? E você vem aqui em Map and Modes, você tem uma configuração do projeto como um todo de qual game mode que você vai utilizar. E você tem a opção também de alterar esse game mode por cena, né? Por level. E aí, o que que vem a ser isso, André? Não entendi muito bem, não mexe com Unreal, não sei o que que é esse negócio. Eu também não sei. Eu sei que aqui você define algumas coisas padrões do seu game, tá? Então você define qual é o componente do player, né? Que você vai ver na cena, o seu personagem. Você define aqui qual vai ser o controlador desse player, né? Quais são as configurações, aí perceba que eu já fui mudando tudo, fui criando, alterando e tudo mais, né? E você tem alguma série de outras configurações aqui. E aí, o game mode padrão que vem aqui vai ser esse cliente Rail Engine Game Mode, né? E aí, se você criar o seu próprio game mode, você pode vir aqui e alterar no projeto. Então, assim, todo mundo que não tiver uma configuração específica customizada de game mode, vai puxar desse default aqui. Pra criar um game mode é muito simples, você vem e clica com o botão direito, vai em Blueprints, aqui embaixo vai ter game mode base e você vai lá e cria o seu game mode. E aí, tem uma parte interessante que, por exemplo, você tá numa tela de login, você tá numa tela de criação de personagem, você vai precisar de um game mode customizado porque essas telas em específico, elas não vão spawnar um player, né? Então, você precisa configurar, que aí você vai chegar aqui e vai falar que não tem default spawn, eh, Pound Class, não vai ter player controller, não vai ter o mod code, tal, blá, blá, blá. E aí, também, você tem a opção aqui, né? De vir aqui nessa arvorezinha, clicar aqui em Open Level Blueprint, você consegue fazer a customização aqui do level, tá? Você consegue fazer várias alterações e você consegue vir aqui na cena aqui, nessa parte aqui de Outliners, né? Você pode abrir aqui esse cara chamado World Settings, tá? Então, no caso aqui, você tem todas as configurações correlacionadas a esse level aqui, essa cena. Então, se você fizer algum tipo de configuração específica, você vai ter que fazer em todas as cenas que individualmente, né? E aqui, você tem a opção de fazer a alteração do game mode específico para essa cena. Você pode falar que, ora, essa cena aqui vai usar um game mode diferente, né? Você tem uma série de configurações aqui, ó. Game mode, eu posso vir aqui, selecionar um game mode diferente, né? Ou eu posso utilizar o game mode default, deixando como noni aqui, né? E aí, você consegue ter essa mobilidade pra poder fazer uma configuração. Então, lá na Unity já seria diferente. Você teria um prefab lá falando que é um player e aí você teria que spawnar esse player via código, alguma coisa do tipo assim, com o controlador já embutido e tal. O que eu percebi, o que eu demorei um pouco pra perceber, mas foi interessante, é o seguinte, ó, eu criei aqui o meu game mode, criei aqui o meu player, né? Copiando do meu 30PassionPlayer, né? E eu implementei uma lógica aqui bem simplesinha, tá? Aqui no evento de criação do controlador, né? Eu implementei essa lógica aqui. E aí, perceba o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu chamo essa função chamada getPlayerController, que aí vai depender, como eu expliquei pra vocês ali no game mode que você tá usando na cena. Então, se você tá usando o game mode, ele vai estar configurado um player controller, por isso que essa função aqui existe, né? Pra você poder puxar esse player controller, independente do game mode que você tá usando. E aqui, eu tô passando pra essa outra emissão, ou emitter aqui, chamada cast to player controller, né? O que vai fazer esse cara? Ele vai especificar o cascade do controller, baseado no controlador que eu especifiquei lá, né? Então, tipo assim, eu não tô usando um controlador base, eu tô usando um controlador que eu especifiquei, porque ele pode ter uma série de outras funcionalidades, uma série de outras questões ali, que não tá presente no controlador padrão, então eu preciso desse cascade, porque aí ele me retorna aqui o player controller efetivamente, tá? Esse cara aqui, ele vai retornar um player controller default, e aqui eu tô puxando o player controller que eu criei, e aí, obviamente, se você tiver vários players controller, você vai ter que ter uma forma de verificar ali qual que você tá usando e tal. Mas o certo é você ter um player controller só, né? Porque o player não vai variar tanto assim de dinâmica. E aí, perceba o seguinte, ó, eu tô setando esse cara como uma referência. Isso aqui é um tipo de coisa que a gente não faz dentro da Unity. Por quê, né? Vou fazer um comparativo ao grosso modo aqui, tá? Pra quem mexe na Unity, pra quem já mexeu na Unity, quando você cria um script.la.cs e você apenda ele dentro da sua cena, o que vai acontecer? Ele vai te criar os métodos de start e update, que seria mais ou menos os eventos que ele cria aqui dentro da Blueprint, quando você cria, né? O beginPlayer, você tem aqui, ó, beginUpdate, se não me engano. Você tem um evento também de tick, né? Na verdade, eventTick aqui, ó. Ele vem assim, né? Então, o tick seria o update, o begin seria o start, né? E aí, vamos entender isso aqui. Lá na Unity, você tem duas opções pra você poder fazer um setting, uma instância de um elemento, né? Então, dentro do código lá, você pode ou criar uma variável pública e fazer um instancing do negócio via editor. Então, por exemplo, se eu preciso referenciar uma Blueprint lá, uma Blueprint não, uma prefab dentro da Unity, eu posso criar um public GameObject e jogar lá no editor a minha prefab naquele campo, né? E dali eu posso ir fazendo tudo que eu preciso fazer. Ou eu posso, na função de start, por exemplo, ir lá e instanciar a variável que eu quiser ou chamar um componente que já tá pré-renderizado. Isso aí é um ponto que é muito interessante da Unity pelo lado de UX, vamos dizer assim. Por outro lado, isso acaba a longo prazo fazendo com que a Unity fique muito pesada. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte. Toda instância, toda vez que você instancia um objeto, você vai alterar as propriedades desse objeto, né? Vamos dar um exemplo simples. Vamos dizer que eu tenho uma classe ali, player. Essa classe player, ela tem vida, tem estamina, tem uma série de outras informações. Quando eu instancia essa classe, eu posso alterar essas variáveis ali que tem dentro da classe. E aí, essa instância, né? Esse estado das variáveis, ela fica armazenada em memória. E aí, o que a Unity precisa fazer pra garantir que essas alterações de instância sejam preservadas, né? Ele vai criando um monte de arquivo ponto meta no meio do projeto, tá? Então, você tem lá o player, né? O prefab do player. Aquele prefab, ele vai ter um ponto meta. Dentro daquele ponto meta, é atualizado frequentemente todas as características que foram alteradas no editor daquele elemento específico, né? E aí, depois, a Unity precisa ficar carregando todas essas informações de meta e quando há alteração, ela também precisa fazer a atualização dessas questões. E a Unity, né? Ela faz a auto-instância de tudo que está em cena, né? Então, o que que acaba acontecendo? Quando você tem uma cena que está com um monte de elemento, quando a Unity abre, ela precisa reinstanciar todos esses elementos, visualmente falando, e precisa reinstanciar também todos os metadados dessas classes e funções. Então, você imagina um prefabzinho, né? Um objeto simples, uma caixinha que tem um script. Esse script vai ter posição, esse script vai ter uma série de coisas que todas essas informações, elas são armazenadas no arquivo de metadado e precisa ser carregado individualmente. Então, se você tiver mil cubos, são mil instâncias diferentes que são criadas em runtime. Por isso que, frequentemente, o Kermesco Unit se pega esperando a Unity processar o domínio, que ele chama, né? Ele dá um reload domain lá, aí fica lá um tempão, às vezes, reprocessando, porque ele está pegando todos esses scripts de todos esses arquivos de meta e reprocessando ele no cache interno. E aí, depois que a Unity faz isso, o que que ela faz? Ela cria um cara de índice chamado Libri, tá? O Libri é um diretório que ela vai pré-processar todas as informações do seu projeto. A primeira vez que você abre um projeto no Unity que você não tem o arquivo, o diretório Libri é um inferno. Fica horas e horas, talvez até dia, para poder fazer todo o caching do sistema para começar a funcionar. Aqui na Unreal, a abordagem é diferente. Eu vou explicar por quê, tá? E eu vou tentar elucidar de uma forma mais simples o como que ele faz isso. Aqui na Unreal, você não tem auto-instância de nada, tá? Quando você cria a Blueprint, a Blueprint, ela está servindo como uma classe de referência puramente, tá? Aqui, o que que a gente está fazendo é simplesmente falar o que que essa classe vai fazer no futuro quando ela for instanciada. Então, quando ela for criada, né? Se ela for criada em algum momento, vai disparar esse evento aqui. Tem um evento chamado Pre-Begin Play também e tal. Tem vários eventos ali, aí você tem que dar uma olhada no Life Cycle, tá? Eu vou dar uma dica aqui, ó. Você chega e digita assim, ó, Unreal Life Cycle. Normalmente aqui, você consegue ver todos os eventos que são disparados ao longo do tempo, ó. São esses fluxogramas. Aqui você consegue ter uma noção como é que a Engine funciona por debaixo dos panos, né? Quais são os eventos, como é que ela é feita e tal, blá, blá, blá. Então, você pode depois dar uma estudada mais a fundo disso quando você quiser. E aí, o que que acaba acontecendo? Essa casca, ela não tem instância de nada. E como ela não tem uma instância de nada, você tem que falar pra ela quando você precisa de uma referência. E aqui, justamente, o que eu estou fazendo é cara, quando você iniciar e você pegar a referência desse controlador faz o favor pra mim de setar isso dentro de uma variável, né? É basicamente isso. Você puxou aqui, ele vai ter um botão aqui que é Promove to Variável, né? E aí, ele vai criar essa caixinha aqui de set e ele vai criar aqui na lateral, dentro das nossas variáveis a variável referente ao controlador. Obviamente que esse nome aqui foi o que eu coloquei. E aqui ele coloca aqui, ó, References, né? Você consegue dividir por class aqui, né? O que que é o que? E tal. E o que que é interessante? Então, aqui, você só vai começar a trabalhar com qualquer tipo de alteração que você vai precisar fazer. Por exemplo, vamos dizer que o player aperte um botão e você precisa fazer uma animação dentro do controlador do player. Eu só consigo fazer esse tipo de animação a partir do momento que eu tenho a referência do player controller, né? Que aí eu posso pegar sempre por esse get player controller. E aí eu vi vários vídeos de pessoas fazendo implementações diferentes dentro do... dentro da Unreal. E segue-se um padrão, vamos dizer assim, de trabalho. Porque eu poderia simplesmente aqui não ter esse cara aqui e linkar isso aqui direto, tá? Perceba, eu poderia simplesmente pegar e fazer isso aqui direto, tá? Qual é a diferença? Caso toda vez que eu precisar mexer com o controlador, eu vou precisar fazer todo esse fluxo aqui de get controller mais o cache controller aqui. Então, pra evitar de eu ter que ficar refazendo essa interação, né? De ficar chamando função e tal, não sei o quê, você armazena aqui a informação da instância pra você poder utilizar posteriormente caso você vá utilizar, tá? Então, tem outros momentos aqui que você pode estar tendo a necessidade de talvez utilizar isso. Então, você já tem isso como referência. Inclusive, é interessante que aqui, ó, se você abrir, você tem aqui, ó, ObjectReference, ClassReference. Qual é a diferença desses dois caras aqui, tá? Se você colocar o ClassReference, você tá pedindo uma referência direta à classe em si, tá? Quando que você vai precisar de uma referência da classe? Quando você precisar instanciar essa classe. Então, se você tem vários slots, como é o caso aqui, por exemplo, do inventário, você não precisa do objeto instanciado, né? Você precisa dos slots que vão encaixar aqui. Então, você pode ter uma referência da classe e depois você vai usar essa classe pra poder ser instanciada. Eu vou até mostrar aqui pra vocês a lógica do container, por exemplo, que eu criei pra poder fazer a instância ali dos meus slots, né? Então, aqui eu não tenho diretamente uma referência de classe, né? Mas esse componente aqui chamado CreateWidget, né? Se você botar aqui, ó, CreateWidget, você vai perceber aqui que ele tem aqui um Class que tá roxinho, né? Isso aqui é uma referência direta de classe. Então, em vez de você fazer uma solicitação do objeto instanciado efetivamente, que já vai estar com os valores e tudo mais, você tá pedindo a referência de qual classe que ele vai instanciar. Então, provavelmente, esse quadradinho aqui, ele faz um instantiate da classe, né? Ele vai instanciar a classe efetivamente. E aí, aqui, no caso, eu tô fazendo... Esse fluxo aqui é bem simples, né? Eu tô pedindo pra ele gerar os slots ali pra mim, né? Os quadradinhos ali embaixo. E como eu não tenho ainda nenhuma funcionalidade pra poder adicionar itens e tal, e eu queria fazer um gridzinho bonitinho já, eu falo pra ele aqui, ó, faz um for de 0 a 79, que ele vai ter 80 quadrados, né? E aí, adiciona, cria o i do slot, né? Aqui eu passo a classe ui slot que eu criei. E aí eu mando apendar lá no grid, né? Então, aqui, ó, eu tenho um grid que tá invisível, né? Que eu chamo de container slot, que é um dos UIs que tem aqui disponíveis pra você poder mexer, né? É só vir aqui em cima e editar grid aqui. Você vai ter algumas opções, ó, panel, grid. Eu tô usando esse uniforme grid panel. Aqui eu dei o nome pra ele, marquei esse campo aqui chamado Svariable, tá? Que aí eu consigo utilizar esse cara lá dentro da minha parte de graphs aqui pra eu poder fazer a manipulação dele, tá? Então, ele aparece aqui pra mim, ó, container slot. Eu arrasto pra cá, eu só consigo pegar o componente, eu não consigo setar ele diretamente, né? E aí, aqui, ó, container slot, eu puxei aqui, ele tem essa função interna chamada DD Child to Grid, que aí eu consigo passar a coluna e a linha que eu quero que ele seja renderizado. Aqui é um grid, né, de vários quadradinhos pra fazer inventário. Obviamente, dá pra você usar isso em várias outras coisas. E aqui eu só tô montando o grid. Então, esse script aqui, quando eu mando dar play aqui, ele vai ser executado. E aí, ele vai gerar pra mim esses quadradinhos aqui. São 80 quadradinhos que faz o inventário, né? Então, perceba que eu não tenho referência do inventário até que ele seja instanciado, tá? Então, aqui, vamos voltar aqui no container, ó. Aqui, no caso, eu consegui ainda pegar a referência do container, né? Do container slot, porque ele é um... Ele é um cara que tá em tela, que tá em... Ele tá no mesmo blueprint. Mas aí, quando acontece, por exemplo, de eu precisar fazer alguma interação com alguma coisa que ainda não sei se foi instanciada, tá? Como é o caso do, por exemplo, aqui, a tecla I. Aqui eu fiz um evento de press o I, né? Pra quando eu apertar a tecla I aqui do meu teclado, ele fecha e abre o meu inventário. Mas como é que eu faço interação com esse cara se eu não sei se ele existe, né? Eu não sei se ele já foi instanciado, eu não sei aonde que ele tá e tudo mais. Vamos voltar aqui, ó. Perceba que eu tô usando o componente aqui que eu criei do inventário, né? Eu criei um componente, um actor component lá. Inclusive, se não me engano, eu acho que a gente fez isso no outro vídeo que eu falo de blueprint, né? Mas eu criei aqui o inventory. O inventory eu implemento essa função aqui chamada ToggleInventory, né? Que é uma função pra você visualizar e esconder o inventário, né? Efetivamente. E aqui tem uma boa opção da gente conseguir ver essa questão das referências, ó. Perceba que... Aqui a gente tá no construtor da classe, ó. Do inventory, né? Aqui a gente tem o inventory aqui, ó. BP inventory, tá? Vamos aqui pra classe de... A classe de start, né? O construtor do componente, do actor control. Então, quando você vem aqui no event graphs, perceba o que eu tô fazendo aqui, ó. Iniciou, deu begin play no negócio. O que que vai fazer? Ele vai puxar lá o nosso getControllerComponents, ele vai jogar aqui, ele tá dando até um warningzinho aqui, que eu não sei de que que é, ó. Maybe Stuncer... Aqui, no caso, é... TossCoplayerController, ó. Aqui seria... CacheToCacheToTossPlayerController, tá? Que ele tá dando esse warning, porque, na verdade, é isso aqui, ó. Vamos deletar isso aqui. Vou colocar pra cá. É bom que vocês estão vendo aqui em tempo real o que eu tô dizendo, né, ó. Aí, aqui, ó, ele tem essa parada chamada PromoveToVariable, né? Aí, aqui, eu já tinha um layerController, né? Aí, eu vou colocar aqui, ó. RefLayerController. O que que eu tô fazendo aqui na prática, tá? Eu tô chamando aquela função de getPlayerController, e tô criando uma referência da instância dela aqui pra mim, ó. Tá? Isso eu tô fazendo no construtor da classe. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu preciso, talvez, eventualmente, mexer com o controlador do player em caso de alguma interação, por exemplo, de consumível, de poção, alguma coisa do tipo. Eu vou precisar alterar, por exemplo, o HP do player, né? E tudo mais. Aí, eu preciso ter a referência aqui. Já na função aqui que eu tenho de... Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma outra função chamada InventoryUI. Pra mim, setar o InventoryUI. Porque você tem duas formas de você conseguir fazer uma... Pegar uma referência. Ou você, obrigatoriamente, precisa ter, aqui dentro do constructor, uma variável que vai ser despachada no creator, né? Então, por exemplo, eu posso obrigar que essa classe aqui seja necessária pra poder fazer a criação da instância do inventário. Então, aqui no PlayerController, eu teria que ter alguma coisa chamando esse cara aqui na hora do instance e passando essa configuração aqui, por exemplo, da UI, né? Aqui eu faço a configuração do HUD, tá? Isso aqui eu achei super mega contra-intuitivo no meu ponto de vista, tá? Porque você cria a HUD, aí você precisa vir aqui dentro do controlador do Player e falar Cara, cria essa HUD aqui pra mim, né? E aí você pode fazer tanto essa configuração de HUD específico na Blueprint da cena quanto na Blueprint do Player. Tá, ok. Aí aqui, depois de todo o fluxo, inclusive o controlador de player padrão do Unreal, ele deixa o cursor do mouse invisível quando você inicia a cena, né? E aí no nosso caso em específico, como a gente tem essas UIs que podem ser interagíveis ao longo do gameplay, a não ser que você esteja se movimentando, por exemplo, eu preciso que o cursor fique visível, né? Então eu precisei colocar aqui pra ele setar o cursor do mouse como visível, mas vamos entender essa parte aqui, ó. Aqui eu tô criando efetivamente a HUD, colocando ela em cena, tá? Então perceba que eu crio aqui, eu criei um componente chamado MyHud, que tá aqui na parte de UI, tá? UI MainHud, que vai ser a tela inteira do Player, né? E aqui eu crio essa classe, eu seto a referência desse HUD aqui, né? Quando ele cria, aí eu vou pegar aqui e vou verificar se essa tela é válida, porque eu não sei se ela já tá em cena e tudo mais. E aí se ela for válida, eu adiciono no Viewport, que aí o Viewport seria o quadradinho de visualização que é o monitor do cara, né? Enfim. Eu criei um evento de despacho aqui, que vai ser esse OnCreate, né? Por que que eu criei esse evento? Porque aí eu posso apendar várias coisas que estão esperando o HUD ser carregado pra poder funcionar, então eu não preciso necessariamente tá o tempo todo verificando se essa HUD já tá existente, já foi criada pra mim poder mexer com ele. E aí sim, quando ele cria, eu vou lá dentro do meu componente de inventário e eu seto a UI, né? Eu uso aqui a função setUI inventory. Por quê? Porque eu preciso da referência, né? Então perceba que isso aqui é uma forma de você conseguir passar a referência da instância, né? Eu criei o HUD, o HUD cria o inventário, o inventário é enviado pra esse componente inventory. Por quê? Porque aí toda vez que eu precisar utilizar, eu não preciso ficar pegando a referência em cascata, né? Porque senão eu tenho que pegar o controlador, do controlador, como o inventário tá dentro do controlador, eu tenho que pegar o controlador do player, do player, eu pegar o inventário, do inventário, que eu tenho uma referência direta que eu tô passando aqui. E aí, beleza, setei aqui, usei a função aqui que eu usei de setUI, o que que ele vai pegar aqui, ó? Ele vai pegar, ele vai receber uma referência do inventário e vai tacar pra esse cara aqui chamado half inventory. Então, eu crio uma referência interna também dentro do componente pra mim poder utilizar. E aí, aqui no toggle, né? Quando eu preciso fazer o toggle, que é ficar visível, ficar invisível, o que que eu faço? Eu pego essa referência, eu verifico se a referência é válida também, porque eu não sei se, se esse cara foi setado efetivamente ou não, né? Às vezes o cara tá apertando o i, o HUD não carregou, por mais que seja improvável, mas isso pode acontecer. Então, eu verifico a referência aqui, verifico se a tela tá visível também, né? Preciso saber se a tela tá visível. E aí, se a tela tá visível e o componente é válido, ele vai cair nessa branch aqui, que é um if, né? E aí, aqui eu vou setar efetivamente se a tela vai ficar visível ou invisível, tá? É, lógica, bem simples aqui, tirando o, o... essa parte chata aqui de você ter que ficar verificando se o negócio existe ou não. Por que que eu vejo, entre aspas, que é meio chato, né? Porque quando a gente tá lidando com a programação, né? Efetivamente, você tá fazendo um código, você não precisa ficar verificando a referência da classe, né? Se ela foi instanciada ou não, porque você só consegue manipular ela como variável se ela estiver instanciada, né? Então, assim, é muito improvável, principalmente num C Sharp da vida, você não vai conseguir manipular uma classe se ela não estiver instanciada. A classe, como tipo, ela tem uma propriedade completamente diferente de você poder manipular, né? E aqui, nesse modelo de Blueprint, você necessariamente precisa entender que a Blueprint é uma coisa e a instância dessa Blueprint é outra coisa, né? Então, você criar a Blueprint, você não consegue chamá-la diretamente, a não ser que você queira instanciá-la, né? Então, vamos imaginar isso aqui no cenário. Você tá mexendo numa programação orientada ao objeto, a Blueprint, ela vai ser a classe efetivamente, type classe, né? E a instância dessa classe, ela precisa necessariamente ser criada em algum momento, e aí, criando essa classe, em algum momento, você precisa salvar essa instância em algum lugar. eu não sei se aqui existe algum tipo de sistema de state, igual tem, por exemplo, nessas linguagens de front-end, e um react da vida, né? Quem mexe com front-end, react, angular, ouviu, sabe que tem lá os gerenciadores de estado, né? Que você tem vários componentes, e aí você vai conseguir gerenciar o estado desses componentes num lugar centralizado pra facilitar. Porque eu acho muito ruim esse negócio de toda hora você ter que ficar puxando referência ou passando referência, por mais que isso seja bem eficiente em termos de performance, em comparação ao sistema que o Unity usa, mas é muito contra-intuitivo, porque coisas simples, como instanciar um canvas em tela, passa a ser uma tortura psicológica pra você conseguir criar essa solução aqui. Então, assim, pra mim que entende de programação, até entender esse fluxo aqui foi um pouquinho chato pra conseguir exibir, porque eu não conseguia fazer a HUD parecer direito nenhum, né? Imagina pra quem não entende nada de programação, tá? O que eu percebo em comparação ao Reel e a Unity, né? É que a Unreal, ela te força a todo momento a ter que aprender a mexer com Blueprints. Só que Blueprints é uma coisa que não é tão simples de mexer se você não é, nunca viu programação na sua vida, né? A Unity, ela já trabalha numa abordagem diferente que ela tenta fazer pra você o máximo de coisas possíveis e instanciar os objetos, né? Ter componentes semi-prontos, os scripts que você só arrasta e joga ali pra tentar fazer com que você não tenha que mexer em código a não ser que você vá fazer coisas muito específicas e quando você pega em código você vai ter uma facilidade entre aspas, assim, de fazer coisas simples e você começa a piorar um pouquinho mais quando você começa a fazer coisas um pouco mais complexas, mas a estrutura que a Unity usa ela tem uma UX melhor mas você vai codar efetivamente por mais que você tenha algumas soluções que sejam parecidas com Blueprints, né? Não tem nada na Unity que seja tão complexo igual a isso aqui. Isso aqui é muito complexo, tá? Quando você clica o botão direito você vê uma infinidade de coisas aqui que você tem, cara. Cara, isso aqui é coisa de uma... Você não vai decorar essa porra, tá? Esquece de achar que você vai conseguir decorar todos esses caras aqui o que que faz? Toda vez que você for precisar implementar alguma coisa ou você vai recorrer à documentação ou você vai ver um tutorial de alguém que já fez essa implementação e fez conteúdo sobre isso não tem como é humanamente impossível você decorar todas essas paradas aqui. As coisas mais simples eventualmente você vai decorando, né? Um Get Controller uma troca de referência uma chamada de input e tudo mais isso aí você vai decorando mas no geral é impossível você decorar tudo tá? Principalmente que o Blueprint ela vai ramificando pra 50 milhões de coisa aqui dentro você vai utilizar isso pra poder fazer material pra você poder fazer partícula pra você poder fazer vários níveis diferentes de controladores e subcontroladores e classes e tudo mais então assim cada lugar desse que você vai mexendo essas propriedades mudam tá? então de novo humanamente impossível de você conseguir gravar esse negócio de uma forma eficiente é pra mim até pior do que uma programação porque aqui você você não consegue ver muito claramente as co-referências, né? na programação você vê uma função lá você aperta control no editor você consegue ver a classe que ela herda a herança você consegue ver tudo aqui não, cara aqui você pede o nome de uma função ele vai te trazer todas as funções que tem aquele nome e eu acredito que isso aqui vai ficando um monstro quando você começa a ter muita coisa interna porque você já tem padrão por padrão aqui muita coisa é muita subdivisão de coisa que tem de tudo e aí à medida que você vai criando mais blueprints isso aqui vai lotando mais e mais e mais e mais então você tem um problema no meu ponto de vista de UX em termos de conseguir achar as coisas que você quer às vezes eu perco o maior tempão aqui pra tentar achar qual é a função certa pra poder fazer isso aqui tá? pra mim que já programa provavelmente vai ser mais fácil fazer isso dentro do C++ do que fazer utilizando blueprint mas obviamente que eu tô testando aqui pra mim ver se eu me adapto a isso como é que é é legal é legal ter um projeto de implementação de blueprints na web usando o TypeScript então eu já sabia como é que era o fluxo disso daqui em parte eu nunca tinha efetivamente mexido mais a fundo no sistema de blueprints da Unreal só tinha pegado o conceito da parada e feito uma implementação dentro do TypeScript pra eu entender como é que é o fluxo interno só que agora eu tô me aprofundando mais aqui eu tô vendo um bagulho completamente diferente do que eu tinha imaginado porque você tem várias coisas várias etapas dentro de uma blueprint que que eu não tava prevendo nessa questão de você criar funções criar macros criar despachos e tudo mais aqui é uma coisa que eu não tinha pensado só tinha pensado na parte de fluxo inicial mesmo né de você uma blueprint poder puxar outra blueprint por aí vai esse efeito cascata e agora eu consigo entender também porque algumas pessoas falam que blueprint ela não é tão performática quanto é você poder ser mais mais puro e eu vou tentar explicar aqui por que mas que esse vídeo esteja ficando grande eu acho que é interessante é vamos imaginar o seguinte uma blueprint ela tem eventos né eventos padrões de todas as blueprints e tem eventos que você pode criar customizado você tem uma série de funções e você tem variáveis e eventos que você pode despachar também então você tem eventos que podem entrar na blueprint você tem eventos que saem na blueprint você tem variáveis que você pode manipular dentro dessa blueprint então essa blueprint ela vai receber parâmetros e ela pode externalizar outputs entre outras coisas você pode também criar fluxos dentro do construtor imagina esse begin play aqui como se fosse um constructor da classe não é bem um constructor da classe mas é como se fosse e disso daqui você pode ramificar em uma série de funções e métodos e chamada de referência adicionando essas referências então basicamente é como se a gente estivesse fazendo aqui um constructor dentro desse constructor ele está puxando uma outra função que pertence ao global do script que aí vai atexar dentro desse controlador que eu criei e depois ele vai salvar isso dentro de uma variável então tem um monte de coisa acontecendo ali como a gente tem uma possibilidade infinita de coisas que a gente pode fazer aqui o sistema ele tem que se adaptar à realidade de que pode existir várias coisas aqui em todos esses campos então consequentemente quando você vai carregar uma blueprint essa blueprint ela precisa ser processada para saber o que ela tem fazer todos os comportamentos possíveis e imagináveis numa classe de C++ se você não tem uma função você não precisa implementar você não precisa ter a herança das coisas que tem atrelado e tudo mais aqui provavelmente lá dentro do C++ isso aqui é uma classe eu posso até olhar aqui aqui em cima consigo ver então isso aqui é uma classe classe HectorComponent e aqui você tem todas as coisas que são referenciadas HectorComponent aí se você olhar aqui em cima você vai ver que HectorComponent vai herdar de alguém HectorComponent vai herdar de alguém isso aqui é só o arquivo de cabeçalho do Hector mas esse cara aqui vai herdar provavelmente de Hector que vai herdar de não sei o que que vai herdar de não sei o que então você tem toda a questão de herança das referências e tudo mais que vão precisar ser processada com todas as funções com todas as variáveis das heranças e tudo mais então assim acaba que você utilizar a classe blueprint seja inclusive não vai fazer diferença no meu ponto de vista se você está fazendo aqui dentro do Graphs ou se você está fazendo lá no C++ se você cria uma blueprint dentro do C++ e você utiliza ela lá também vai ter o mesmo efeito colateral que vamos dizer assim que tem aqui no editor é o efeito colateral do que eu já tenho falado um pouco sobre questão de classes você tem que tomar cuidado com relação a classe classe ela é muito boa ela organiza e tal mas ao mesmo tempo também ela pode sacanear muito a performance da sua aplicação porque a herança é uma coisa que é muito pesada tem o seu custo da mesma forma como você tem as benesses os bônus você tem os ônus de estar utilizando classe e aqui no caso de blueprint você não tem opção toda blueprint é uma classe toda blueprint ela vai herdar da classe blueprint lá da vida da Hector e tudo mais então você vai pagar essa conta o seu jogo vai pagar essa conta em algum momento pode ser que isso não seja um fator determinante se você está fazendo um jogo simples single play até mesmo um multiplayer tipo fortnite mas que não tem tanta gente talvez esse preço não seja alto então seja tranquilo de ser pago e a própria engine otimize isso de forma que você vai bater ali seus 140 fps sem muita dor de cabeça assim como você pode estar querendo fazer um ashes of create como é o nosso caso retardado que a gente precisa pensar em otimização a um nível extremo de que talvez utilizar blueprint não seja uma coisa interessante pra gente até certo ponto eu honestamente falando assim cara eu não consigo perceber ainda se utilizar blueprint vai ter um impacto tão negativo assim eu não acredito que talvez a gente vai perder alguns quadros alguns draw calls pequenos com relação a otimização via C++ mas cara no final a gente está utilizando um C++ na base a gente está usando C++ e eu não consigo acreditar que isso daqui já não foi otimizado pela Unreal Engine na equipe da Unreal Engine a ponto de se gerar binários que sejam otimizados porque no final isso aqui vai ser gerado um binário e a forma da estrutura como ela foi criada você vai perder microsegundos milissegundos ali que vão que vão ser que vão ser necessários para fazer o carregamento dessas classes e a não ser que você esteja fazendo uma estrutura de cascata de herança muito absurda eu não consigo ver que isso vai ser prejudicial para o seu jogo então provavelmente por isso que você tem uma grande quantidade de jogos feitos em Unreal Engine que mantém a consistência de qualidade e performance independente de você estar usando o Blueprint e eu estou seguindo por esse caminho de utilizar esse cara aqui por uma questão de estudo prioritariamente eu teria capacidade obviamente de ir direto para C++ até agora eu não senti necessidade nem vontade com toda a necessidade de ir para o C++ a última vez que eu mexi com o C++ eu falava nos 2000 então eu teria que fazer uma boa releitura desse negócio por mais que todo mundo pensa assim se é programador você vai gostar mais de código não necessariamente quando você precisa mexer com alguma coisa bem arcaica igual ao C++ você começa a preferir mexer com o Blueprint do que mexer direto com o C++ mas no meu caso honestamente falando mas enfim eu vou continuar falando sobre Blueprint estou achando interessante estou achando uma forma legal de ter uma dinâmica de entendimento mais coesa do que só código aqui a gente consegue ver de forma visual os fluxos de que cada coisa faz e tal às vezes fica um pouco confuso eu entendo mas a gente vai se adaptando eu demorei aqui um dia um dia e meio mais ou menos para poder me adaptar isso aqui obviamente que não sei fazer tudo mas vou continuar brincando aqui para entender como é que esse negócio funciona para conseguir criar a versão nova do TOS e aí cara versãozinha nova do inventário já está caminhando aí só título de curiosidade vou deixar aqui título de curiosidade como é que eu fiz esse personagem aqui no inventário tipo Baldur's Gate like eu criei aqui você clicando aqui com o botão direito você vai vir em text trees ele tem um cara aqui chamado render target esse cara aqui super interessante aí eu criei aqui esse render target que é uma textura essa textura aqui você coloca o valor que você quer do que que vai aparecer e tudo mais deixa eu ver aqui tem que pausar ele vai criar essa texturazinha tá essa textura aqui eu vou utilizar ela para depois para criar o material pensei que ela está toda escura mas eu vou mostrar aqui você tem o material tá o material também está todo escuro aqui e aí o que que eu tive que fazer eu tive que criar aqui um blueprint tá eu criei um blueprint do zero aqui deixa eu mostrar aqui o viewport essa blueprint eu coloquei aqui um scene capture componente 2D tá aqui dentro do scene componente 2D eu adicionei aqui a minha texturazinha que eu criei lá da screen capture né e aqui eu tenho algumas configurações e tal ainda estou achando que a resolução está um pouco zoada mas depois eu vou dar uma olhada e coloquei aqui um skeletal mesh que eu chamei o manequim aí no caso depois quando eu for fazer efetivamente o hiperdol do player eu preciso ter o player default com todas as raças com todas as paradas todas ali para me conseguir mexer individualmente em cada uma das partes da armadura e fazer um sistema para poder receber quais são as informações do visual do personagem para poder remontar isso daqui tanto no gameplay quanto aqui no ppdol e aqui eu posiciono uma câmera olhando para o bichinho ali e não tem nada demais mais que isso a câmera vai jogar para a textura a textura vai jogar para o material aqui dentro do inventário aqui na parte visual aqui eu tenho uma imagem que eu chamo o material ali que eu utilizado não sei porque precisa de um material para mim é só de chamar aqui esse render ele já deveria adicionar aqui só um detalhe interessante é que essa textura aqui ela precisa ser adicionada aqui no final color do material para ele funcionar tá senão você não consegue ver nada e basicamente é isso que eu fiz para poder gerar o preview do nosso player e aí perceba uma coisa interessante né eu posso estar me movimentando o que for que o player vai ficar em idle aqui né porque eu coloquei aqui o anime class aqui eu poderia estar utilizando qualquer outro anime class aqui né tipo da queen aqui e tal e eu poderia colocar animação depois eu posso fazer até aquela questão do player girar igual do Baldurusgate né e vai funcionar de boa e aqui no final ele viram uma imagenzinha né então na prática eu preciso fazer depois aqui por exemplo se o meu mouse estiver dentro dessa caixinha aqui quando esse movimento estiver clicado eu vou fazer a modificação do pivô do meu do meu player preview aqui independente porque quando eu fizer alteração da rotação automaticamente atualiza o render target que atualiza o material target que vai atualizar aqui a imagem que está sendo renderizado aqui está meio pixelado que a imagem não tem uma qualidade muito boa depois eu vou dar uma olhada para trabalhar essa imagem para ficar numa qualidade boa e ficar um preview super bacaninha igual do Baldurusgate inclusive eu estava aqui com meu personagem do Baldurusgate justamente para entender como é a divisão das coisas ali dentro criar aqui os meus quadradinhos e tudo mais e é isso galera vou ficando por aqui se estiver gostando do conteúdo se inscreve no canal manda para seu amigo que está querendo aprender Unreal e é nois valeu